A gente achou que a gente ia passar pelo centro da Lorient, só que não, ele tá passando por um subúrbio aqui. Gente, não, os portugueses são uma tarde, João? Não, nada de subúrbio. Outra vilazinha, não sei. É, interiorzão aqui, né, são vilas pequenas, pequenas vilas no caminho, né, aldeias no caminho. Mas é legal, vocês verem, eu tenho muita gente que gosta de ver as casinhas assim, à beira da estrada, então... Quando eu tava no Brasil assistindo vídeo de Portugal, eu gostava de ver rua, né? Mostrar pra vocês. O pessoal viajava lá pelos cintos. Essa rua aqui tá péssima, né, vocês tão vendo? Fala família Buscapé, tudo bom com vocês? Casal Buscapé na área pra mais um videozinho. E hoje a gente vai de vlog, a gente vai mostrar pra vocês uma aldeia aqui de Portugal. Então, vambora. A gente tá indo... Na verdade, vocês viram o vídeo do carro, não sei que ordem vai sair esse vlog, mas a gente tá indo levar o nosso carro, o nosso 01, pra uma mecânica, numa aldeia que nós vivemos durante três anos, né, meu amor? E aí a gente tá indo lá agora levar o carro e a gente vai aproveitar e mostrar pra vocês um pouquinho, assim, de fora, enfim. Tem muita gente que tem dúvida do que seria uma aldeia aqui em Portugal. A gente fala aldeia, o pessoal do Brasil logo imagina um monte de dia de pelado, mas não. A aldeia aqui é um bairro afastado. Um bairro afastado, mas muito bom, tem um pouquinho de tudo. Mas antes, você que é novo por aqui, chega chegando, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like, que é super importante, ajuda muito, vocês não tem noção. O like é super importante. Se puder, obviamente, comenta, deixa um comentário aí, pelo menos pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Mesmo que seja xingando a gente. Misericórdia, hein? Gostei. Poxa vida, olha minhas bochechinhas. É tão fofinho! Não pode xingar essas bochechinhas lindas, tá? Então deixa aí um comentário pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e cada vez mais indicar pra você e pra outras pessoas. Também é assim que funciona a divulgação aqui do YouTube. Então é isso, vambora. Vou mostrando pra vocês alguns takes e vou explicando também algumas coisas pra vocês. Bom, a gente tá indo aqui, ó, o Rebó que tá lá na frente com o nosso carro. E agora a gente tá vindo por uma estrada que aqui em Portugal chama Nacional. Você já deve ter visto em outros vídeos nossos. Nacional é quando tá vendo que tem essas duas faixas, uma pra ir e uma pra voltar. Geralmente é BR no Brasil, né? É. Que é diferente da autoestrada, que a gente paga, enfim, tem uma estrutura um pouco melhor quando é autoestrada. Várias pistas. É, várias pistas. Quando é Nacional é assim, um pouco mais simples e é geralmente duas mãos assim, uma pra ir e uma pra voltar. Mas assim, ó, a gente aqui tá numa localidade bem bonita, que já faz parte do interior, né? Ó a GNR aqui, ó. E a gente tá entrando mais ou menos aqui na região da Lourinhã, que ainda é distrito de Lisboa, tá? Galera, quem quiser pesquisar aí, que estiver procurando localidade pra morar. Lourinhã é uma cidade muito legal, muito gostosa. Tem um pouquinho de tudo e faz parte do distrito de Lisboa. É tão pequenininho que o pessoal acha até que é uma vila, né? Diz até que é uma vila. É. Então, é uma dica aí pra pesquisar, tá bom? Mas a gente vai indo aqui. Como a gente tem feito nos últimos vídeos, ó, aproveitar e mostrar aqui o preço dos combustíveis pra vocês, ó. R$1,79. Tá afentando muito da questão da toda essa confusão aí. Exatamente. Mas amém, né? Igual eu falei nos stories. Vamos agradecer porque a gente tem um carro pra abastecer e não reclamar o preço da gasolina. Vamos embora. Let's go. Voltando aqui, só pra contextualizar vocês, que muita gente que é nova por aqui não deve voltar os vídeos anteriores. Mas a gente viveu durante três anos lá na aldeia da Lourinhã. No segundo lugar que a gente morou, né? Exatamente, foi a segunda casa. Na verdade, tem até um vídeo da nossa casa aqui. Foi a casa que a gente pagava 200 euros mensais. Era muito bom. Era uma casa linda, um T2, né? Bem grandão. E foi onde a gente conseguiu estruturar toda a nossa vida, né? A gente conseguiu aquela casa lá porque eu trabalhava na empresa de abate e comercialização de coelhos. Tem vídeo aqui no canal também, inclusive. Eu precisava morar mais perto do meu trabalho e a gente conseguiu esse apartamento lá na Lourinhã. A gente não conhecia nada da Lourinhã, nem sabíamos que existia essa localidade. Foi um achado pra gente. Foi muito bom a experiência que a gente teve lá. Depois, eu em seguida, no outro mês, saí dos coelhos e fui trabalhar num café que também foi uma experiência sensacional. Aprendi bastante. A gente até mostra no café, né? Exato. Aprendi bastante sobre, principalmente sobre a língua, porque na época que nós vivíamos lá nessa localidade, éramos só eu e o Thiago de brasileiro. Pensa, o resto do português era o máximo. Então, a gente era, tipo, ponto turístico de lá. Você já falou do nome dele? Regango Grande. Regango Grande. O nome é engraçado, mas é esse nome mesmo. Depois você dá um Google aí pra você ver. É bem pequenininho, mas tem, tipo, supermercado, lojinha. Super não, é mercadinho. Mercadinho. CTT, que é Correios, né? Meu bem, tem a câmara. Então, assim, era bem, bem legal. Então, mas é isso. Foi uma ótima experiência. Na verdade, a câmara não tá junto de freguesia, né? Exatamente. A câmara é na Lourinhã. Mas foi uma ótima experiência. Assim, pra contextualizar mais ainda, o Regango Grande, que é curtido como aldeia, é como se fosse um bairro afastado do centro da Lourinhã, que é a cidade. Entendeu? Um bairro afastado, eles chamam de aldeia. Exatamente. Ó, filma aqui a placa pra vocês verem, tá vendo? Não, Lourinhã. E aqui, ó, tem umas casinhas tão bonitinhas, gente. Olha. É tão gostoso, né, véi? Ó. E essa localidade aqui, a Lourinhã, por exemplo, a gente já entende como... Lógico, o pessoal que mora aqui em Portugal não entende da mesma forma, mas pra gente no Brasil seria interior. É, interior. Interior de Lisboa, do distrito de Lisboa, como se fosse o estado de Lisboa, porque aqui já é bem afastado do centro, né? De Lisboa, capital, né? E aqui fica 45, 50 minutos de Lisboa. 40, 50 minutos de Lisboa. E já é afastado. As dimensões aqui em Portugal são diferentes, né? E aqui, pra vocês terem uma noção, por isso que eu até filmei aqui um pouco da lateral, porque aqui é um dos grandes produtores de maçã, uva, pera. É muito legal essa região aqui. Já que a gente tá na vibe de filmar a estrada pra vocês, vou filmar aqui, ó, essa empresa grande, estão vendo aqui? É uma empresa de rações, é chamada Pinto Valouro. Deixa eu ver se vai dar pra ver. É muito grande. É muito grande, gente. É uma das grandes fábricas que tem por aqui. É, tá vendo ali? Pinto Valouro. Não é o grande forte aqui dessa região. Ó o carmel deles aqui. Aqui, Pinto Valouro. Na verdade é só Valouro, né? Eu acho, a ração de Valouro. A gente tá passando aqui por uma outra região que o Rebó que tá indo, que a gente nunca passou, e eu vou filmar aqui pra vocês um pouquinho. A gente achou que a gente ia passar pelo centro da Lorienta, só que não. Ele tá passando por um subúrbio aqui. E a gente... Gente, não, os portugueses vão matar de jogo. Não, nada de subúrbio. Outra vilazinha, não sei. É interiorzão aqui, né? São vilas pequenas, pequenas vilas no caminho, né? Vila aldeias no caminho. Mas é legal, vocês verem, eu tenho muita gente que gosta de ver as casinhas assim, à beira da estrada. Quando eu tava no Brasil assistindo vídeo em Portugal, eu gostava de ver rua, né? Mostrar pra vocês. O pessoal viajava lá pelos... Essa rua aqui tá péssima, né? Vocês tão vendo? Tá terrível. É isso. Ai, Jesus. Tô deixando batido e de pelado. Sempre tem um cafezinho, uma lojinha, um mercadinho, um talho, que é um açougue. Sempre tem essas coisinhas por aqui. Um monte de moinhos, gente. Que bonitinhos, olha. Um monte. Se vocês começarem a ver moinhos e cataventos, pode ter certeza que... Tamo no interior. Aqui, que bonitinhos. Olha ali os cataventos. Na verdade, são aqueles... Os cataventos gigantes de energia eólica, né? A gente tá aqui na estradinha. E aí a gente se depara com cada imagem linda. É muito bonito. O interior é lindo, gente. Na verdade, se tratando da confusão que tá ocorrendo aqui, a gente sabe que a Rússia é grande produtora de energia, essas coisas todas. E Portugal não é tão dependente justamente por causa desses cataventos aí, né? De energia eólica, né? Que produz energia limpa, que é chamada energia limpa. E aqui... De Lisboa até, batela pra cima, esse caminho da 8 aqui, tem muitos cataventos desses. E a gente vê bastante. E eu lembro quando a gente chegou aqui em Portugal, no caminho que a gente tava vindo, a gente ficou apaixonada em ver essas coisas que a nossa região não tinha, né? Olha o catavento grandão. Nem é catavento não. Mas a gente chamou de catavento porque é como eu chamava na infância. Ah, bom. Mas tamo mesmo no interior aqui. Olha só isso aqui. Jesus amado. Tem gente que fala que isso aqui é no interior. Olha o monte de mato. Pai é terra. Simbora. Gente, olha que lindo aqui. Porque olhando aqui não dá pra ver, mas lá o fundo das montanhas, muito lindo. E aqui um monte de plantação. Ah, já plantação. Aqui já deve ser beira. Estamos chegando aqui agora no Reguengo Grande. Vou mostrar pra vocês algumas entradinhas por aqui. Pra vocês verem também, né? Vou mostrar muita coisa, porque não tem muita coisa nela. Então vamos embora. Ó, aqui já é a entrada do Reguengo Grande. Aí agora a gente vai chegar perto da Junta de Freguesia. Tem escolinha aqui. É bem completinho. Aqui, ó. À esquerda do vídeo. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Vocês vão ver que já é a Junta de Freguesia. Tá vendo aqui nesse monte de Casa Branca. Onde esse carro preto tá saindo. Aqui ao lado já é a Junta. Aí aqui também. Ao lado. Vocês vão ver que tem uma... Tá vendo aqui a Junta? Junta de Freguesia. E a gente morava descendo aqui, ó. Lá dentro. É que tem uma escola descendo aqui. E a gente vai passar aqui por fora. Pra mostrar pra vocês a base. Ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma escolinha, uma crechezinha aqui do Reguengo. Entendeu? É bonitinha. Essa é dos pequititinhos. Aí que a gente vai passar em frente a câmara agora. É muito difícil. Na Junta, gente. Eu tô com câmara na cabeça, que vocês perceberam. Olha. Essa aqui até um tempo atrás tava vendendo, né, amor? Já devem ter comprado. A Junta é lá em cima. Aí aqui a gente desce. A direita aqui vai ter a escola. A direita não, a esquerda, né? Olha, pintaram o muro. Que bonito. Muito bonita. Isso é uma aldeia aqui em Portugal, né, gente? É mesmo assim. As ruazinhas apertadas, as casas. Todo mundo se conhece. Olha que bonita aqui. É uma escola. Tá vendo? Muito legal. Dom Alfonso. Nossa, ficou lindo esse mural aqui, né? Ficou muito legal mesmo. Tem história de Portugal, dos navegadores. É. Da o Felipe, os reis, eu acho, né? Os, sei lá... Muito legal. Aqui, ó. Escola básica. Reguinho Gréu, tá vendo? Ou seja, se morasse na aldeia dessa, tivesse filhos pequenos... Tudavam aqui. Exatamente. Tudavam aqui pra certa idade e depois iriam pra Bombarral, né? Acho que era mais pra cima se calhar. Aqui é uma loja de... Tem tudo aqui, ó. Gás, é... Tinta. Tinta. Mais ferramentas. Ferramentas. Tem o mecânico lá em cima, né, Mônio? Tem que ser bom motorista que aqui... É, e aqui passa dois, tá? Aí você vem um e vem outro aqui. Então, às vezes, não é brincadeira, não. Tá vendo? Vem um ali e a gente já tem que se posicionar aqui pra ficar tudo certinho. Aqui na esquerda do vídeo é uma parcelaria bem legalzinha. Aqui no lado é o café onde eu trabalhava, ó. Tá vendo? Regão grande. Aqui, na CDR. Aqui em cima eu vou ver se eu mostro pra vocês aonde a gente morava. Vocês vão ver agora essa ruazinha. Ih, eu desci isso aqui todo dia. Ó, aqui é um supermercadozinho, um mini mercado. Aqui do lado é o CTT Correios, tá vendo? Tem um pouquinho de tudo e um pertinho do outro. Ali é uma loja de seguros, é GMG. E a gente morava aqui, ó. Aqui é outro mercadinho nessa porta aqui e a gente morava nesse apartamento. Pertinho do meu trabalho. Aí aqui na época tinha um salão de beleza, eu acho que já fechou. Tem um talho aqui ainda, ó. Vem ali? O talho. Aqui a gente estacionava o carro todo dia aqui, ó, nesse lado. É muito legal. As casinhas. Aqui tem a igreja. Tá vendo? A igrejona. Ali tem o banco, a caixa agrícola. Tem um pouquinho de tudo, minha gente. Vocês estão pensando o quê? Dava pra viver aqui tranquilo. A gente viveu, na verdade, tranquilo por três anos aqui. Mas assim... Foi muito bom. Longe da Badalação, quando eu queria ir pra Badalação, ia pra... Caldas, Lisboa, Lopo Centro da Lorinhã. Assim, aqui é uma localidade onde, assim, você tem uma qualidade de vida interessante, né, Cis? Tem uma qualidade de vida, mas assim, zero Badalação. Vocês não vão encontrar aqui lanchonete, nada disso. Então é bem calminho mesmo, é mesmo pra quem quer viver uma vida mais calma, afastada e juntar dinheiro, entendeu? Vou mostrar pra vocês essa visão aqui, é bem bonita aqui de cima. As casinhas. Os casarões aqui. E aí é isso. Isso é o Regengo, minha gente. É uma rua. A gente praticamente usou o centro do Regengo ali. Exatamente. Tem outras localidades, obviamente. Ah, ó, aqui, legal falar pra vocês, aqui é um lar de idosos, ó. Né? Aqui é onde os velhinhos envelhecem, né? As famílias deixam eles aí. E aí são bem cuidados. Tem um, tá vendo ali? Centro Social Paroquial de Regengo Grande, é o larzinho dos idosos. Aqui tem um riozinho ali, que agora tá seco, mas geralmente tinha água. E é isso. Aqui em cima tem uma mecânica, que é do nosso amigo Nuno. Aqui a gente tá voltando, tá vendo? Pela escolinha, tem o cemitério subindo aqui pra cima, é o cemitério. E é isso. Ó, filmar de frente, pra vocês verem a junta de freguesia, tá vendo? Aqui dentro a gente resolve, por exemplo, atestado de morada, toda essa questão de documentos, de moradia, dá pra gente resolver aqui. Tem um parquinho ali, tem um café também muito legal. E aqui pra cima é tipo um condomínio, tá vendo? As casinhas bem bonitas. Eu já fiz muita aula de trânsito ali com o Tiagueiras, nessas ladeironas. E a gente ia. Ó, os campos assim estão vazios agora, mas geralmente são... Tem bastante plantações, enfim. Bom, então é isso. Vocês viram aí. Foi um vlogzinho pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é uma aldeia aqui em Portugal. O Regengo tem um lugarzinho no nosso coração. Foi um tempo de muito aprendizado. E onde a gente conseguiu também construir uma vida bem legal aqui. Toda a nossa fase ali de adaptação realmente ao país e também de estruturação da nossa documentação foi toda aqui no Regengo, né? Verdade. Então foi uma experiência muito boa. E assim, na verdade, baseado nisso é que a gente sempre dá dica pra os nossos seguidores de no começo, se você puder escolher morar numa aldeia, ou não só numa aldeia, mas num lugar um pouco mais distante da badalação mesmo, sabe? Porque a possibilidade de economia é muito grande, que assim, você não tá no mercado todo dia, não tá no shopping todo dia, não tem ali aquelas coisas atrativas pra você gastar o dinheiro. E como eu falei no início do vídeo, geralmente os aluguéis, assim, nessas zonas, são muito mais baratos. Como o exemplo da gente, a gente pagava 200 euros em um T2. Então assim, esse começo num local gastando pouco, porque querendo ou não, quem tá chegando agora tá gastando em real ainda, né? Então o ideal é procurar alguma coisa mais em conta, a gente sabe que atualmente os arrendamentos estão difíceis, mas já fica aí a dica e o vídeo aí pra posteridade, quem tiver vindo, se puder escolher por aldeia, vocês viram aí, tem um pouquinho de tudo. É bem completo e as pessoas são amáveis e isso é muito bom pra quem tá chegando. Não, quantas vezes chegava em casa, como a Carol trabalhava no café, conhecia muita gente, a gente chegava na porta de casa e tinha um saco de batata, de abóbora, não? Batata, maçã, pera, perecegos, enfim, era muito gostoso. A gente falou sobre arrendamento, falou sobre essas coisas, mas uma coisa interessante, se falar que essa região é muito rural, então geralmente no Meado do Rio tem muito trabalho na época da colheita, né? Exatamente. E se paga muito bem, geralmente é 35, 40 euros por dia. Pra colher maçã, pera, é um serviço pesado, como é óbvio, né, agricultura. Mas e pá, pra juntar uma grana no começo é interessante. Chegar e trabalhar e circular o euro, olha, é ótimo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, conto muito com o like de vocês nesse vídeo, ajuda a gente aí a divulgar. Por favor, comente se você puder. A gente fica por aqui e a gente encontra no nosso próximo vídeo. Mas tem que agradecer aos nossos membros. Exatamente, então nossa, muito obrigada aos membros. Muito obrigada a você que contribui financeiramente com o canal, auxiliando aí pra que a gente consiga fazer vídeos mais legais pra vocês. E obrigado a você também que correu lá no nosso site, tá passando aqui, caso você não conheça. A gente tem uma empresa de passagens aéreas. Corre lá pra fazer sua cotação e vir pra Portugal com o melhor acompanhamento. Tá bom? Fica com Deus, né, meu amor? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!